Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vou trazer para vocês um maço testou com esse produto aqui ó da Lola Cosmetics Densidade Vem comigo! Oi meu povo! Sejam todos bem-vindos a este canal o canal Márcia Youtuber Se você não me conhece, eu sou Márcia Bonfim Se não é inscrito aqui nesse canal, pode se inscrever que aqui vocês vão encontrar várias dicas e indicações de produtos de cabelo, de maquiagem, de muitas coisas legais E se você não me segue lá no meu Instagram o meu Instagram é Márcia Youtuber e lá também tem muitos conteúdos que eu acredito que você também vai gostar Então minha gente, hoje eu vou trazer para vocês um maço testou com esse produto aqui, Densidade da Lola Cosmetics Se vocês me acompanham aqui, já devem ter visto que eu já postei um vídeo sobre a acidificação da Lola Eu fiz todo o protocolo, está tudo aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Esse vídeo, se você não assistiu, eu aconselho que vocês vão assistir Inclusive, eu amei demais a acidificação E indico bastante Principalmente para quem tem cabelos porosos e muito ressecados Com dificuldade também em definição Estou embolando tudo, né gente? Ai meu povo, bora lá E hoje eu vim trazer para vocês Esse teste aqui Nunca usei, tá? Eu quero testar Eu tenho procurado produtos Assim, que Bem diferentes aqui para vocês Diferentes que eu quero dizer assim Produtos com mais performance Entendeu? Com mais resultados Então Trouxe esse para vocês Eu vou ler rapidinho o rótulo Para vocês entenderem mais ou menos Sobre este produto Inclusive No final de tudo No final do resultado Eu vou trazer mais sobre essa máscara Olha só Densidade Para cabelos finos E com problemas de queda Tá? A ação reparadora E regeneradora Melhora a densidade E resistência do cabelo Aqui já está indicando Que ele é um produto Para crescimento capilar Aqui tem cabelos mais fortes E resistentes Eu vou falar para vocês Depois Mais detalhes Sobre a máscara E Eu quero logo, gente Testar Que eu estou assim Ansiosa Mas aqui também diz Ó Máscara restauradora E densidade Para cabelos finos Fracos Quebradiços E com problemas de queda Ele Essa máscara vai trazer Eu acredito que seja Uma reconstrução Né? Porque Como falam Em cabelo Quebradiços Fracos E para crescimento Mas Ele também diz Que ele tem densidade E deixa o cabelo Mais encorpado Então Praticamente Eu acredito Que isso seja Reconstrução Então Eu vou testar Essa máscara Para vocês Agora Ela tem um cheiro Bem gostoso Gente Um cheirinho Ele tem o mesmo cheiro Do acidificante Né? E olha só Ele é Bem consistente Bem consistente Gente Olha isso Não se mexe Para nada Então vamos lá Vamos começar Esse teste Então vamos lá Já estou aqui Meu cabelo está lavado Está um pouquinho Só úmido Não está muito Molhado Talvez eu precise Dar uma molhadinha Nele Mas vamos lá Olha só Ela é de 230 gramas Gente Ela é Pequena Né gente Mas eu acredito Pela consistência Que ela tem Que ela renda Né? Mais Que ela renda Que ela rende Ela vai render mais Vamos lá Olha Vou passar Essa quantidade Aqui Vou ver Se essa quantidade Só É o suficiente Na verdade Gente Eu aprendi Que Colocar Muito produto Nos tratamentos E também Na finalização Não é necessário Tá? Porque É Ensopa Muito cabelo Com produtos Gasta Bastante Desperdício E na verdade Não é necessário Ensopar Porque o resultado Vem Aqui agora mesmo Não parece Mas Eu tô sentindo O cabelo envolvido Com o produto Mas eu vou Umedecer Mas aqui A sensação Toca É oleosinho Um pouquinho Assim Oleosinho Tá Vamos olhar um pouquinho Aqui pra ver Pra facilitar Também Né gente Meu cabelo Tá muito seco Aí também Eu vou usar Muito produto Pra poder O produto Penetrar Aqui Vamos lá Olha Aqui ó Já ativou O creme Já ativou Ó Tão vendo Já ativou Então aqui É que tá beleza Não preciso passar mais É o cabelo Olha só gente Como já tá o cabelo Parece Que tá finalizado Tá Eu vou passar mais um pouquinho Vou pegar esse pouquinho Aqui da tampa Pra ver Mas aqui ó A sensação De que o cabelo Já tá com Bastante produto Mas eu vou passar Mais um pouco Ó Tão vendo Não parece Mas o meu cabelo Está com bastante produto Daqui eu já tiro Que ele Ele rende É um produto Que ele rende Tá Ai gente O cheiro é muito bom Tá O cheiro é muito bom Vou molhar Porque eu peguei Uma mecha maior Vou desembaraçar Começando pelas pontas Tá gente Lembrando sempre disso Vem nas pontas Depois vai subindo Pra raiz Tá Vou pegar essa quantidade Um pouco maior Vou ativar o produto Na minha mão E vou aplicar Gente ó Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Já fiz essa parte aqui E eu tava percebendo Que o meu cabelo Por mais que eu coloque Tá com uma quantidade maior Do creme Por ele ser bem Consistente Ele não é aquele tipo De creme Que fica Bem Que chupa muito o cabelo Sabe que deixa o cabelo Assim colado Assim Sabe que você vê Que ele tá Emparrotado de creme Por mais que coloque Esse daqui Eu não percebo isso Meu cabelo suga Bem legal Esse produto Tá Olha bem Meu cabelo tá bem molhadinho Gente Bem molhadinho Vou passar uma quantidade maior Do produto Pra vocês verem Que ele não é Ó Esse aqui ó Essa quantidade maior E aqui na frente do meu cabelo Como ele é mais aberto Então a gente vai ver realmente Se é isso mesmo Olha só A quantidade de produto Tem uma quantidade boa Né Aí agora eu vou passar Lindo no cabelo E olha só Você vê que ele Não é aquele produto Que Fica sopado Porque esse daqui Quando eu comecei a passar Parecia que não tava passando nada Mas tem produto aqui Vocês podem ver Tem produto aqui Aí eu tava achando Que era porque Era essa parte mais porosa Mais Mais 4B 4C do meu cabelo Aqui na frente é com 4A E não Vocês podem ver Que o cabelo Ele não fica com aquele aspecto De que tem muito creme Isso é uma característica do produto Então é bom Porque ele rende Você não precisa colocar muito Basta você sentir Que o cabelo Está com produto Sabe Então aí pra mim Já vale a pena Que a gente não precisa Passar Muito produto Ó Agora eu vou fazer O outro lado E daqui a pouco Eu volto Pra falar com vocês Pra ver quantos minutos Quanto tempo Eu fico com o produto Ó gente Eu voltei aqui Com essa última mecha Pra dar uma dica Pra vocês De economia De produto Porque também Não é só economia Porque realmente Não é necessário A gente ensopar o cabelo Com produto Pra ele ter o resultado Basta você sentir Que o produto Está envolvido No seu cabelo E é o suficiente Olha só Eu vou umedecer A mecha Do cabelo Tá Não precisa ensopar Também de água Não Ensopar um pouquinho Mais É quando a gente Vai finalizar Também Às vezes nem precisa Tá Aí Vou pegar Uma quantidade Do produto Aqui Vou pegar Essa quantidade Aqui ó Essa quantidade Ó Vou botar na minha mão Pra vocês verem melhor Essa quantidade De produto Vou ativar E vou passar Aqui Tá quase que Meto o dedo Do olho Aí venho aqui Pronto Passei o produto Né Aí você Ah Vou botar mais Tem pouco Aqui não tá pouco Aqui eu já senti O cabelo Todo envolvido No creme Mas o que é Que eu posso fazer Olha minha mão Tem quase nada Né Eu posso ativar Na minha própria mão Assim Uma mão na outra E olha isso Quanto creme ainda tem aqui Você vem aqui E passa mais produto Sem precisar Pegar mais produto No pote Certo? Vou fazer de novo Olha só Vou usar todo o produto Usei todo o produto Praticamente Agora vou ativar Olha isso Incrível Né E aí você Usa novamente Tá E é isso Eu vou agora Finalizar aqui Pra gente ver o resultado Tá bom Vou esperar Cinco minutos A máscara Pede aqui Cinco minutos Apenas Cinco minutos Vou enxaguar Vou voltar aqui Pra ver como é Que o meu cabelo Vai estar E depois eu volto Com ele finalizado Pra gente conversar melhor Gente Preste atenção aqui Já deu cinco minutos Tá Agora eu vou enxaguar O cabelo Mas quando eu tirei O A trancinha De dois Eita Não olhei aqui já Olha só Como tá esse cabelo Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Ó Vou começar daqui Da frente Olha isso Olha pro cabelo Como tá Gente E ainda não Enxaguei Olha isso Olha Olha só Olha só Pra esse cabelo Vou enxaguar Agora Ainda tô comprando Gente Olha isso Olha Olha só A aparência do cabelo Como já tá Olha Olha isso Eita cabelo Agora eu vou enxaguar Tá gente Pra gente ver Como é que vai ficar Sem o produto Aqui está o cabelo Gente Já Lavado Sem o produto Olha isso Olha isso Meu Deus Olha isso Vocês estão vendo Gente Tá dando pra ver Direitinho Olha isso O cabelo Já está Com uma definição Maravilhosa Até agora Tô amando Agora eu vou finalizar E volto Pra mostrar pra vocês Então Como eu havia falado Com vocês Que eu vinha no final Falar mais sobre a máscara E sobre o resultado E o que eu achei Da Densidade da Lula É o seguinte A máscara Ela é indicada Para cabelos Finos Fracos Quebradiços Com queda Melhorando mais A densidade do cabelo Ou seja Encorpando o cabelo Dando corpo A sensação De Cabelo De que tem muito cabelo Na cabeça Sabe Só a sensação A máscara Densidade Da Lula Ela tem ação De 5 minutos Então Pra quem tem Uma vida corrida E geralmente Faz um tratamento Mais no banho Então Ela é Ótima Porque é 5 minutos Ela já Já traz a ação E também Ela sugere Que Que finalize com ela Fazer a finalização Com ela Né Então Pode ser uma máscara 2 em 1 No caso aqui Pra finalizar O cabelo Tem que estar Bem danificado Bem seco Sabe Bem necessitado De um tratamento Intenso Como A densidade Da Lula A máscara Ela é Liberada Para Low E No Pull Pra quem Segue as técnicas Tá E não é Testada Em animais Tá bom Ela é Vegana Também Então Isso é bacana Né gente Outra coisa Que a máscara Diz aqui É que ela Não Entra Em nenhuma Etapa Do cronograma Capilar Pra mim Aqui Ela entraria Como reconstrução Ou regeneração Bem Agora eu vou falar O que eu achei Né Do meu uso Com a máscara É Eu gostei De Passar Né A aplicação Dela Não é Aquela Aplicação De Desmaia Cabelo Né Não é Aquele creme Que quando você Passa É Como Esses cremes Mais molinho Ela é Uma máscara Mais consistente Como eu já mostrei Pra vocês Né Ela é Uma máscara Consistente E essas Máscaras Consistentes Ela No meu cabelo Não tem Aquela ação Que gruda Então Eu gostei Disso Dela Tá Eu não Precisei Condicionar Inclusive O condicionador Da linha É O acidificante Tá Mas O acidificante Também Você pode usar Também Assim Quando o seu cabelo Estiver realmente Precisando Estiver muito poroso Sabe Muito poroso mesmo É assim Que eu vou usar O condicionador Da densidade Que é O acidificante Eu achei Maravilhoso O meu cabelo Quando eu tirei Todo o produto Achei Incrível O meu cabelo Ficou Top Tá Top mesmo E O cheiro É bem gostoso Pena que aquele cheiro Não fica muito No cabelo Tá Eu amei Recomendo Muito Inclusive Eu finalizei Com ele Tá Mas não vou falar O que eu achei Sobre a finalização Tenho algumas coisas Pra falar Sobre a finalização Mas o resultado Como máscara De tratamento Pra mim Está super aprovado Então é isso Minhas amores Eu já falei demais Vocês perceberam Eu já falei Igual a tagarela Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Feita Por mim Com esse produto Aqui Da Lola Cosmetics Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui O que você achou Se você já usou Se você não usou Se você não tiver nada Pra comentar Coloca um coração Coloca uma flor Porque aí você vai estar Me ajudando muito Gente Me ajudem Me ajudem Ajudar o canal A crescer Porque a gente Vem aqui Vem trazer Um pouco Ou muito Conhecimento Que a gente tem A gente que trabalha Com as redes sociais A gente se prepara Pra estar aqui Pra vocês Então em forma de agradecimento Comenta alguma coisa Coloca uma flor Coloca um joinha Coloca Qualquer coisa Pra poder O YouTube Alavancar esse vídeo Tá bom? Então é isso Um beijo da preta E até o próximo vídeo Ei, ei, ei